O que é o Brasil? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque quando nós fazemos a prece, nós estamos pensando em uma conexão nossa com algo que nós conseguimos sagrado, com o interior e tal, mas eu vou trazê-la para o corpo físico. Então, como é que uma questão relativamente subjetiva, como uma prece, pode ter uma correlação com a sua saúde, com o seu corpo físico? Então, mais ou menos isso, temos aí algumas coisas técnicas que eu vou tentar, assim, minimizar para não ficar chato, depois de ter tomado o papel no bloco da sombra e tudo isso, mas eu vou tentar minimizar para que não fique chato, impedante, nem de sono em todo mundo. Primeiramente, prece, existem estudos hoje dentro da área científica falando sobre tipos de prece, avaliando o tipo de prece em relação à melhoria das questões de ansiedade, de humor, de depressão e assim por diante. Então, esses pesquisadores, dois grupos de pesquisadores em épocas diferentes, eles avaliaram tipos de prece na população geral e foram vendo como elas repercutem sobre as pessoas que praticam esse tipo de prece. Então, vamos mostrar aqui, nós temos uma prece chamada coloquial, quando o indivíduo busca falar com Deus com suas próprias palavras, geralmente pedindo orientações. Nós temos uma prece meditativa, quando o indivíduo busca sentir e observar a presença de Deus e ter respostas intuitivas. Prece peditória, na qual há pedidos, depois uma quebrece para assim e para as outras, e preces ritualísticas, como a utilização de leitura de livros e textos como forma de prece, também repetições de preces decoradas. O que eles vão observar? Essas duas preces aqui mostram melhor apoio do ponto de vista psíquico para as pessoas, com redução de quadros de ansiedade e até de depressão. E essas duas aqui estão mais relacionadas a problemas psíquicos, principalmente as peditórias, porque o indivíduo começa a fazer pedidos e os pedidos não acontecem. Eu não sei como é que acontece quando joga São Paulo por mim, o resto passa um pouco, vai até São Paulo, eu não sei como é que a coisa é mais simples. Mas, quem perdeu, vai jogar a sua prece, que ele torna no Estado Nacional, isso às vezes gera questões de angústia para a pessoa. Então, mostra que essas duas preces, a coloquial e a meditativa, são as que têm um funcionamento melhor do ponto de vista de melhora psíquica para as pessoas. Agora, para a gente falar como a prece vai influenciar sobre o corpo físico, nós temos que entender um pouco melhor a questão do corpo físico, mas num outro patamar, que é uma medicina que está entrando cada vez mais dentro da área médica, que é a medicina vibratória ou a medicina energética. Então, se nós formos olhar a textura do nosso corpo, dentro dos vários tecidos que nós temos, seja pele, músculo, braços, seja o tecido que constitui o corpo físico, se nós formos fazer um desmentamento... Vou dar desculpa. Se nós formos fazer um desmentamento apoiado naquilo que Einstein colocou e foi considerado como uma questão absurda naquela época, mas comprovada nos dias atuais, que é a matéria sólida é apenas um estado de energia condensada. Então, Einstein considerava, naquela época, que não existia matéria, que tudo é energia em estados diferentes de condensação. Atualmente, a física das partículas, que é a física que estuda o arco, mas as várias partículas que conforam o arco, está comprovando isso que Einstein falava naquela época. Então, se nós formos pegar, por exemplo, o corpo físico e desmembrarmos os tecidos, nós vamos dizer o seguinte, se eu pegar um pequeno pedaço, por exemplo, seja de qualquer tecido, o músculo que seja, e for analisar, eu vou ver que ele é formado por moléculas que se agrupam. Essas moléculas, se eu tirar uma moléculazinha e pôr aqui, ela é formada por agrupamentos de átomos. Se eu tirar um átomozinho e colocar aqui, eu vou ver que ele tem um núcleo e elétrons em volta, como se fossem planetas, arco-ormitando em volta do Sol. Então, na verdade, quando nós vamos desmembrando todo o nosso corpo físico, nós entendemos que estamos formados por átomos. E os átomos estão em constante reperdizio vibracional. Os átomos não param. Isso quer dizer que o nosso corpo, ele é totalmente vibracional. Então, um átomo, quando ele se agrupa, forma uma molécula, uma molécula, quando ele se agrupa, forma um tecido, e o tecido vai formar aí os nossos órgãos todos. Então, quer dizer que os nossos órgãos, nada são do que um monte de átomos vibrando e se agruparam para fazer as moléculas. A vibração é tão intensa que não se sabe muito bem, por exemplo, como ocorre. Aqui nós temos, então, cámaras positivas, aqui fora cámaras negativas, então, temos os prótons e os lúdulos, igual com os elétrons, e eles estão em camadas diferentes, circulando. Mas não se observa nada, pelo menos ainda hoje na ciência, entre uma camada alterante, se existe alguma coisa, alguma substância, alguma estrutura, não se sabe. Então, eles resolveram fazer o quê? Uma subtração, pensando nos vários átomos que constituem o nosso corpo físico, fazendo a subtração dos espaços, das camadas dos elétrons com o núcleo. E se você fizer uma condensação de todos os átomos do nosso corpo, o nosso corpo querendo mais o tamanho de uma bolinha. Ou seja, veja o tamanho vibracional do nosso corpo físico. Então, esse hoje é um ponto muito bem estudado e avaliado dentro da ciência, entendendo o nosso corpo físico como um mecanismo vibracional. Ou seja, o nosso próprio corpo é energia. Esse é um esquema de um átomo, ali com um elétronzinho orbitando em torno do núcleo. E a ciência percebeu o seguinte. Toda vez que você incide uma energia sobre elétron, ele muda de camada. Isso foi chamado de salto quântico. Porque não se tem ideia de como isso acontece. Como é que um elétron sai de uma camada e vai para outra quando ela é estimulada por uma energia X qualquer? Então, é chamado de um salto quântico. E o interessante é que toda vez que ocorre esse salto quântico, o elétron muda de camada por uma ação energética, ele libera luz em forma de fórmulos. E olha que interessante. Um biofísico alemão chamado Friedrich Koch, Friedrich Koch, aliás, pesquisando a estimulação de células, de plantas e depois de células animais, ele viu que quando ele estimulava as células saírem um fórmulo de luz que ele batizou de biofórmulos. E que a ciência, onde saiu um trabalho em 2019, agora no começo do ano, eles perceberam que esses biofórmulos são um recurso de comunicação celular. Ou seja, quando você estimula uma célula ali, um biofórmulo, as outras emitem também sem ser estimuladas. Ou seja, achando que isso pode ser um recurso novo de comunicação entre a célula. Então, veja como a ciência está mudando os nossos conceitos de entendimento do corpo físico. Então, você não precisa de diálogo, né? Eu e o meu amigo André temos um pouquinho mais. Nós somos um pouquinho mais. Vamos diminuir os álbuns. Então, nós temos álbuns. É que vai cair. Então, nós somos uma empresa vibracional. Tem mais gente que vai satiálogo. Aí, por exemplo, depois eu vou ter doido. E o que é mais engraçado é quando a ciência está desmembrando as coisas. Está desmembrando as coisas. Quando você vai lá no núcleo, nos prótons, e você desmembra, eles têm outra estrutura chamada as partes. São estruturas menores ainda que se agudam no normal dos prótons. Os elétricos têm os elétricos. Ou seja, eles estão desmembrando cada vez mais essa situação ou, desculpa, entendendo que até que ponto somos energia, até que ponto somos matéria. Não está dando mais para separar uma coisa da outra da asofisicação que a ciência está tendo hoje e desmembrar a matéria até pontos de energia. Talvez cheguemos aí a uma situação onde tenhamos equipamentos que, na verdade, é melhorar o nosso padrão energético, molecular e atúnico. como é que é essa transição energética do nosso corpo e se tem pontos ali que estão alterados. Eu acredito, com toda a evolução que a ciência está vindo hoje na questão de imagem, saindo da radiografia, da tomografia, da ressonância, e hoje com exames como tomografia com missão de bólogos, tomografia com missão de bólogos, de bólogos, que vão ser equipamentos cada vez mais sofisticados, provavelmente vão chegar no equipamento desse tipo, ou seja, outro princípio da física interessante é que energia é o que transforma e modifica a matéria. Então, tudo que é capaz de modificar ou transformar matéria chama-se energia. Coloquem uma água para ferver no fogo. O que acontece? você jogou uma energia sobre as moléculas da água, você mudou então a vibração dos elétrons e se essa energia continua, você tem uma mudança total da vibração formando vapor de água. Mas se você formando depar é água do mesmo jeito, você só mudou a vibração. Se você pegar essa água e colocar o freezer vai se solidificando. mais continua sendo água. Ou seja, eu tenho mecanismos vibracionais diferentes de acordo com as energias que eu atuo mas continua sendo a mesma molécula de água. Então, a partir do momento que eu coloco uma energia eu gero uma modificação então eu tenho um mecanismo vibracional sendo modificado mas continua sendo aquela mesma molécula que eles são os átomos. Bom, e aí vem um pensamento. Será que o pensamento é energia? É isso, o negócio de falar é fácil porque é provável. Provar. É o que a ciência está buscando. Provar que o pensamento pode ser energia. O nosso homem de volta já tinha mostrado o neurônio eu vou mostrar outro. então você tem aqui o nosso neurônio a nossa célula nervosa tem lá o corpo dela toda vez que você pensa em fazer qualquer coisa pegar um computado pegar uma caneta pegar o tempo sei lá o que você pensar para fazer você está ativando aí o seu neurônio certo? O seu neurônio uma vez ativado aí começa a produzir o distância que é o nosso neurônio que vem aqui até os botõezinhos sináticos e que vão estimular a próxima cadeia de neurônio. Toda vez que isso acontece para que haja essa passada nós temos chamado potencial de ação ou seja temos uma mudança da atividade da polaridade da membrana dessa célula ou seja há uma mudança de vontade então a ciência começou a perceber já há muitos anos que a nossa atividade cerebral ela é elétrica então nós temos uma atividade elétrica cerebral em produção de substâncias químicas chamadas neurotransmissoras e isso quando você pensa em fazer algum ato a partir do momento que você pensou toda essa atividade elétrica vai percorrer os vários leitos do seu corpo até o local de ação daquilo que você está querendo como por exemplo se eu quiser pegar aqui o pote d'água estou pensando nele o que vai acontecer eu evito um estilo pelo pensamento pegar o pote d'água vai descer aqui pela minha metrula vai chegar até o meu músculo e vai falar você contrai você relaxa eu consigo pegar ou seja só o fato de eu pensar em pegar o pote eu gerei toda uma atividade elétrica gerei um monte de produção de substâncias para que minha musculatura pudesse contarei de chegar lá então se o meu ato de pensar eu gerei um monte de atividade no meu cérebro gerando força e energia para os meus músculos por exemplo e já sabemos o seguinte toda vez que o cérebro entra em atividade elétrica tem um outro princípio da física toda vez que tem passagem de corrente elétrica uma passagem de elétrica eu coloco o que? magnetismo em volta então meu cérebro funciona por atividade eletromagnética sabe quem falou isso? em 1946 a gente tinha essa tecnologia toda André Luiz em evolução de energia energia eletromagnética não tinha nem todas as medições que nós temos hoje já estava falando do cérebro então o nosso cérebro funciona por atividade eletromagnética hoje tá? então se o pensamento gera modificações nas estruturas moleculares eu começo com que ele tem pensamento e energia então já passo a ter uma formulação de uma matéria de uma teoria onde se eu estou pensando eu estou modificando transformando gerando atividade eletromagnética então meu pensamento é uma atividade da energia outro local que tem atividade eletromagnética no corpo coração coração tem uma grande atividade eletromagnética porque ele também funciona com a atividade elétrica fazendo as contrações que ele precisa então quando passa a velocidade você também tem mais metido então o nosso corpo ele é extremamente energético com atividades eletromagnéticas que saem do seu cérebro e saem do seu coração e que saem dosados hoje você consegue dosar esse campo eletromagnético em torno de você e o campo eletromagnético do coração é 40 a 60 vezes maior do que do seu cérebro então imagine vocês se eu gero uma energia eletromagnética se a energia atuante sobre as camadas dos meus elétricos passa com que eles dêem saltos quânticos então imagina quantas nossas sensações os nossos sentimentos que foi muito bem explorado nas últimas duas palestras aqui atuam sobre os nossos atos fazendo vários saltos quânticos vamos dizer assim mudando a situação do nosso próprio corpo e já faz a gente entender que a gente não precisa de obsessor não basta a gente ler o nosso trabalho então não precisa não porque a gente já vai se perder o que você fala assim então nós temos no nosso corpo de acordo com as sensações do sentimento aquilo que a gente está querendo pensando assim por diante mecanismos vibracionais eletromagnéticos que interpeguem com o nosso próprio corpo físico então no meio dos nossos foi falado aqui desejos contrários apelos e tudo mais nós geramos esse pensamento de jeito de apelos nós vamos gerando juntos sentimentos esses sentimentos quando mantém uma certa alimentação uma homenação mental do protocolo de valor eles vão aumentando os nossos desejos e as nossas vontades como se fosse um mecanismo de netoalimentação um com o outro ali os nossos sentimentos geram mais desejos protegendo de forma mais sentimentos e quem que vai conduzir esse credo todo aí quem vai conduzir isso tudo aí é o pensamento e dependendo da intensidade dos nossos desejos de contato nós aumentamos a intensidade do nosso pensamento da atividade toda a atividade eletromagnética que está em volta da gente isso aí isso aí esse regiamento magnético foi batizado por alguns como aula como psicósfera a nossa identidade espiritual então aqui nós temos o nosso RG lá para os espíritos nós temos aí a nossa psicósfera seria o nosso CPF no plano espiritual e provavelmente no final já no Serasa do outro lado mas vamos trabalhar para sair do Serasa antes de chegar do outro lado e aí vem trabalhos em títulos interessantes com ressonância funcional ressonância funcional é um exame que avalia basicamente áreas do metabolismo cerebral então é um exame meio de testes com determinados testes geralmente então por exemplo você pode vir lá na parte da ressonância para ele escrever um texto alguma coisa você vai ver quais são as áreas cerebrais que mais vão se ativar e aí nesse título aqui o doutor Davidson que é uma pessoa que trabalha muito em ler imagem de religiosidade e espiritualidade então quem quiser já vai esquecer de ver as pesquisas dele é só entrar na internet em várias pesquisas dele ele fez o seguinte ele pegou algumas pessoas pessoas que chamam de distúrbios emocionais socials ansiedade e agressão e outras alterações como raiva impaciência intolerância e assim por diante e quando ele fez a ressonância ele viu essa áreazinha aqui que é uma área muito associada ao nosso centro de emocionais que era extremamente ativada ele pegou outro grupo de pessoas chamadas de boas energias pessoas com mais paciência com mais tolerância com mais canturidade e viu que ativava muito essa área frontal que é uma área muito associada à questão do raciocínio com observação da análise e tal bom até aí tudo bem ele está mais em estado ativa mais área de centro emocional não está em estado ativa mais área frontal até aí ele tem problema mas ele resolveu acompanhar esse corpo todo e ele viu o seguinte quanto maior a atividade dos centros emocionais maior a tendência a problemas orgânicos ou seja aquilo que eu acabei de falar fica comprovado com ressonância emocional ou seja quanto mais instabilidade quanto mais desejos errados sentimentos negativos e assim por diante mais propenso fica o seu corpo de desenvolver doenças ordenadas isso aqui é o nosso promossomo esquema esquema do nosso promossomo aqui na ponta do nosso promossomo nós temos um filamento uma proteína chamada telópro esse telópro ele vai importando ele vai diminuindo como a idade isso é um processo natural mas ele tem uma função importante que é uma função de trabalhar com o envelhecimento das nossas células de uma forma mais adequada ou seja a célula vai emvelhecer o parâmetro tanto a célula vai empover sempre e o natural porque ele fica jovem para sempre o problema é que se esse telópro não funciona bem pode ocorrer num processo de divisão das células divisões erradas e divisão errada do tecido vira câncer então quer dizer o telópro quando bem ajustadinho ele previne esse processo a célula vai envelhecendo naturalmente mas se ele curta muito rápido tem algum fator que interfere com ele acaba gerando o envelhecimento alterado e divisão alterada de célula gera câncer e eles vão observar o seguinte pessoas que vivem em estados maiores de estresse seja por desejos por impaciências por rancores e assim por diante e lesam a conta do seu cronossomo lesam o seu telópro e tem mais propensão a desenvolver então vejam só uma questão totalmente subjetiva gerando aí uma questão orgânica e você sabe o que protege o nosso telópro o que ajuda protege ele a não cortar bem rápido você tem ideia meditação que medita protege o seu telópro aquela prece meditativa também então vejam só como uma versão de uma prece bem voltada e uma meditação pode nos auxiliar do ponto de vista físico lembrando emanda no livro emanda a gente vai ver é o seguinte são os fluidos imponderáveis e invisíveis atributos da individualidade que preziste ao corpo e a ele sobrevive que dirigem todos os fenômenos orgânicos ou seja aquela coisa não tinha ressonância institucional então ele está nos mostrando o que a ciência está provando hoje são esses fluidos imponderáveis e continuam mesmo após o desencarno que vão atuar diretamente sobre o nosso organismo bom então vai que fica a prece nessa história toda falei falei na questão da prece mas é necessário entender que esse mecanismo vibracional a gente vai começar a entender o momento da prece mais ou menos como ele vai estar funcionando a ciência fala o seguinte também desse indivíduo aqui a pessoa que mais pesquisa sobre mecanismos neurofuncionais da espiritualidade ele traçou as pesquisas dentro do circuito e estruturas cerebrais que estão associadas à religião e à espiritualidade nós temos várias estruturas aqui mas eu não vou ficar falando sobre todas elas então nós vamos mais além para ver mais ou menos os esquemas de como funciona no momento que você começa a fazer uma prece a primeira coisa você ativa aquela região lá da frente o córtex pré-frontal o córtex pré-frontal é a parte mais anterior do nosso cérebro só tem nós seres humanos não temos animais então nós somos na evolução das espécies nós desenvolvemos esse lobo pré-frontal e é importante por quê? ele faz toda análise raciocínio comparação armazenamento de informações e assim por diante então quando você começa a fazer a sua prece você ativa essa região pré-frontal se nós formos olhar aqui isso aqui é uma tomografia com emissão de hipótes se nós formos olhar aqui uma pessoa que não está em prece a área está pouco ativada em prece a área é muito ativada então ativa-se muito essa área essa pesquisa foi feita com freitas fazendo prece durante essa tomografia vai dentro como o cérebro ele trabalha no momento que você está em prece quando você ativa essa área ele vai desencadeando uma série de reações nos seus cérebros ele diminui os estímulos visuais e diminui os estímulos do corpo todos nós temos sensores em todo nosso corpo como é que você sabe que você está sentado não, estou sentado não, você tem receptores que estão falando posição do corpo relaxamento que você está mudando esses estímulos constantemente para você isso chama-se somatostesia então você tem uma diminuição da ação das áreas responsáveis pela sensação do corpo e pelos ensinos visuais que inibem uma parte chamada bloco parental lateral posterior que fica aqui em cima que é uma área que integra tudo isso para ter essa própria percepção ou seja percepção do seu corpo no ambiente bom quem faz meditação aqui? tá bom prece quem faz prece? e defesa aquelas duas primeiras que eu falei tá então quando você entra numa prece mais meditativa você não vai ter uma certa sensação de alegreza às vezes não serve tanto o seu corpo parece que você se uniu dali né quando você medita também acontece isso por quê? porque você bloqueou mas não só não, desculpa você bloqueou você bloqueou as funções do loco parental lateral posterior que faz essa percepção se você for fazer aquela tomografia uma pessoa que não está em prece essa região aqui é responsável para o local tá não está em prece quando a mente em prece o metabolismo diminui então você tem comprovações científicas hoje dos mecanismos da prece do corpo físico ativa o loco pré-frontal e desativa o loco paretal então veja prece alterando mecanismos de dentro de transmissores e atividade cerebral quando esse loco paretal ele vai desativando vai formando na região do campo a memória ou seja você faz memória do que estava acontecendo então quem pratica a prece e a meditação percebe que a prática leva à perfeição então às vezes você só começa com a coisa você basicamente já vai desligando por quê? a memória já se formou nesse determinismo então você já vai desligando com mais facilidade você tem uma região do cérebro que chama-se a vidra e a vidra do cérebro ela é importante para o alérgico para o dia quando você está sempre aberto ela aumenta a sua atividade então mesmo quando você está nesse quadro quase transcendente o seu cérebro não esquece de manter o seu alérgico você toca uma campainha um telefone bate uma porta o cachorro lá e você fala eu estou aqui porque a mídia ela está ativada e depois vem aqui nessa outra área cerebral chamada de portal e vai agir sobre o nosso sistema parasimpático e quando age do parasimpático ele faz o quê? relaxamento sensação de quietude diminuição de frequência cardíaca respiratória ou seja é o momento que o seu corpo bate e fala ai graças a Deus estou descansando porque o nosso consciente muitas vezes é o nosso maior inimigo o nosso consciente não permite um mecanismo de relacionamento quando você faz quem faz meditação que sabe disso quando você faz meditação é um sacrifício você ficar dois minutos sem pensar em nada mas nem um minuto você começa a meditar não tem que pagar não bota não bota não bota não bota não bota não bota então é difícil o nosso cérebro ele vai contra o nosso consciente vai contra o tempo todo então não permite que o inconsciente comece a funcionar porque o inconsciente vai corrigir o processo então não vamos diminuir com a escadíaca diminuir o hormônio aqui vamos melhorar a função aqui então ele vai ajustando o nosso organismo gradativamente então a importância muitas vezes que eu sei fazer o processo é de prece de manhã à tarde para que prece ela é 24 horas curtindo a prece não pode ser só aquele momento matinal você tem que levá-la junto com você não é para você fazer aquela prece maravilhosa nossa prece quase aqui o Deus e tal e tal e tal até o cabo daqui na cima com uma peixada já chega muito a prece então a prece ela tem que ser contínua ao longo do dia que manter o equilíbrio será que como disse o Paulo será que a gente tivesse visto que ela ia chegar na dor então ele faz um processo de ajuste ao mesmo tempo que o importá-lo ele age em certas estruturas cerebrais aumentando alguns hormônios e neurotransmissores importantes para o nosso corpo como a serotonina a melatonina a ocitocina é essencialmente importante eu vou mostrar para vocês porquê ao mesmo tempo que o paracepático faz aqueles ajustes nós temos uma desativação de estruturas cerebrais que diminuem a noradrenalina e diminuem o cortisol quando está aumentando a ocitocina noradrenalina e cortisol e corticotrofina que vai estimular uma área que vai ser suprarrenal em cima dos rins produzindo cortisol ele é um hormônio associado ao estresse ao dia todos nós temos um basal de cortisol necessário o dia para atividade agora se ele fica muito na canta o tempo todo fica sempre um nível muito elevado o tempo todo hoje ele está relacionado ao câncer assim como você tem uma adrenalina elevada o tempo todo está relacionado a doenças cardiovasculares então veja que é interessante tudo na sua prece para que essas duas substâncias se ajustem diminuam ali o estresse só pelo momento da sua prece que você já está equilibrando essas estruturas no seu corpo estruturas que geram mais estresse no seu dia a dia então o seu cérebro ele é uma multidão de atividade com hormônios com neurotransmissores com atividade eletromagnética ele não para um minuto sequer mesmo quando você está aí num momento de vegetação ou de prece e ele libera na hora da prece principalmente esses três aqui dopamina serotonina drotomina e o cetocino esses quatro aqui aumentam muito a sua quantidade no momento da prece assim como no momento do estresse da paciência da irritabilidade você tem isso aqui elevado na hora da prece ou da meditação você tem uma redução desses dois então veja como prece a meditação melhora as coisas boas e diminui as coisas ruins para o nosso corpo não custa nada não precisa contar na farmácia não precisa de prescrição médica nada é só ir lá parar um pouquinho no seu dia ou um dozezo do dia e tentar fazer a sua conexão que o seu corpo está agradecendo toda essa mudança que está ocorrendo na sua fisiologia nesse momento então a ciência observou algumas coisas interessantes com efeitos da prece sobre o corpo por exemplo melhora funções neuroidimológicas e cardiovasculares ou seja a prece melhora a sua idologia ou seja combate com infecções melhora a sua função cardiovasculares dá mais resposta neuológica mais sincroniza funções cardiovasculares diminuição de infecção arterial de concentratia diminui o estresse melhor estado ansioso melhor estado de humor da autoestima diminui tensão muscular e melhora em outros crônicas gera paz espiritual psicológica melhora enfrentamento de doenças melhora enfrentamento de propósito de vida medo de suicídio melhor funcionamento ou seja você tem melhor qualidade de vida quem não quer ter melhor qualidade do que? sua mentalização determinou que saúde está diretamente relacionada a bem-estar e qualidade de vida então quem tem qualidade de vida tem mais saúde então quem tem o hábito da prece quem tem o hábito da meditação acaba gerando essa fase mental psicológica até enfrentamento melhor de doenças melhor propostas de vida distúrbios que sim funciona muito grande então você vai ter uma melhor qualidade de vida então 5 a 10 minutos do seu dia melhorando a qualidade de vida do dia inteiro aí o André Luiz lá em O São em Dois Mundos ele fala de centros de energia centro vital coronar e centro vital cerebral alguns chamam de chácara momentura pouco interesse o interessante é você saber que temos essa estrutura etérica vamos dizer assim e ele falou o seguinte que esse centro vital coronário está diretamente relacionado às funções da nossa glândula pineal e esse centro vital cerebral está diretamente ligado às funções da nossa hipótese que faz o quê? produção das substâncias que vão ajustar aos vários hormônios do nosso corpo a pineal ela fica aqui atrás a croscopia eletrônica você vai diminuindo cada vez mais até chegar aqui lá dentro dela com cristais esses cristais como foram testados são cristais diamagnéticos eles tanto captam a magnitude quanto o litro em magnético então quer dizer nós temos ali cruzando aqui entre os dois olhos da orelha uma glândulazinha que tem cristalzinhos lá dentro da sua cabeça com capacidade de captação e emissão de atividade eletromagnética e quando você faz aí por exemplo já tivemos aí pesquisas avaliando monges de meditação com ressonância funcional observaram que nós temos uma grande meditação da nossa glândula pineal e era produtora da nossa melatomia e a melatomia só estava relacionada a questão de ciclos de sono e a liberdade não se sabia muito bem que tinham várias outras funções então quando você entra nesse mecanismo meditativo ou de press você também está ativando a sua glândula pineal você está melhorando também o funcionamento da sua glândula pineal e aí a melatomia tem uma série de funções não está só relacionada as questões que o ciclo sono regia nem a liberdade do menino menino mas está associado a ação antidepressiva ajuste do sono melhora da energia combate a questão cardíaca melhora das funções da telomerase o melo protetor modulação hidroclinológica ou seja está associado a uma série de coisas e quando você readministra você aumenta a glândula a glândula então não precisa comprar melatomia nos Estados Unidos lá em Maia basta rezar e se é um militar se esteja tecnológico da nossa hipóxia regula todo o metabolismo hormonal tireoide timo suprarenal plâncreas gônatas tudo isso é regulado pelas substâncias que saem daqui e ela está ativada pelo seu chakra frontal quando você entra em meditação você está ativando o seu chakra frontal você está limpando fazendo um fluxo de energia positiva que vai atuar diretamente na região que você sabe e olha que interessante quando você reza principalmente quando você tem um mecanismo na sua prece de gratidão quando você tem um mecanismo de gratidão na sua prece você aumenta muito a ocitocina quando a ocitocina eleva ela aumenta a produção de serotonina e a serotonina melhora o comportamento social então você está mais confortadinho do dia então fica mais calminho ela age na vida da dopamina que melhora o que? motivação se você está mais motivado para o seu dia com mais vontade com mais interesse com mais alerta com mais atenção ela age na vida na vida alquioide que faz o que? melhora seu bem-estar e aliviador quer dizer você rezou você melhorou uma série de cadeias com mais motivação mais bem-estar menos dor e melhor comportamento social então acho que não custa nada a mais reset a ocitocina além das questões que se sabe no capital do preparo do parto de uma mulher na alimentação ela ainda tem ações sobre os decadinhos emocionais melhor ansiedade humor e comportamento social comportamento materno social melhora de memória olfativa e social saciedade e redução de estresse porque ela entra na circulação quando ela é produzida aqui no nosso imposto e vai agir em vários tecidos do nosso corpo coração intestino alha conadal região mamária suprarenal pâncreas timo ou seja a ocitocina ela faz um ciclo de ajuste dos funcionamentos orgânicos do nosso corpo juntamente lá com a pela torrina então nós temos duas estruturas que aumentam porque eles fazem o que? no momento da creche de meditação posa na saída para ver se aumenta então dizer aumentou a ocitocina no momento da creche e no momento da meditação isso tudo é dosar hoje não sai da cabeça você vai lá e goza e ela vai expor desse pequenismo de reajuste por isso nós temos um grande bem-estar uma grande melhoria de saúde física quando a gente faz pressa então gente para mais um momento explicado se você aumenta dopamina serotonina e os citocinas tem mais amor não é interessante se você diminui a sua dopamina você tem mais ansiedade esses dois que eu falei que diminui o irmão se faz pressa se tiver muito aumentado já tem fúria uma série de situações de homensia de autismo e tal bom então quer dizer o seu corpo físico Deus já sabe Deus já sabe ele fez um corpo físico para nós que nos ajusta tremendamente porque no momento que eu faço o press e tenho que conectar eu melhoro as questões do amor eu tenho mais amor eu tenho mais paz eu tenho mais tranquilidade agora que a gente vive assim é complicado bom eu não sei contar com vocês porque eu tenho mais uma meia coisa desses isso porque eu sou humilde então emoções governadas raiva ira idéfica por pessimismo avareza ociosidade apelo exercício desejo medo pode ciúme agressividade incidência irritabilidade paciência intolerância ou quase ninguém intolerante vaidade orgulha ou seja isso aqui ainda está em nós em graus menores ou maiores de um com o outro mas ainda está em nós então toda essa energia ainda negativa está com a gente né e olha que interessante o outro lado do processo né se você tem mais isso aqui mais ira mais mal por tudo aquilo que eu acabei de falar no outro slide ele vai ativar áreas de estresse aumentando a produção da corticotrofina e da monadrenalina aqui na sua supralinal que se faz ter mais por sol alterando mecanismos celulares podendo causar câncer e doenças cardiovasculares tá então é um mecanismo contrário do que eu falei aquelas situações gerando alterações nas áreas neurológicas alterando a produção da supralrenal aumentando a quantidade do corticotrofina e da monadrenalina isso é a chance de ciclo neuroimune de odontologia você sabe o que que melhora esse eixo aqui em termos de funcionamento vocês tem ideia não é prosac não é cetravina não é coxetina não é nitravina nada disso você sabe o que que melhora prece prece tá prece então a prece ela ajusta esse mecanismo aqui ó melhorando as funções desse eixo hipotalâmico com as funções de produção de determinados hormônios do nosso corpo a prece então pode ser aquela pitotola que tinha então gente vamos dizer assim no papel branco que é a nossa vida que nós vamos imprimir a todas as coisas não os nossos pensamentos como mostrei pra vocês como uma energia ele vai gerar hábitos então os pensamentos que nós vamos mantendo na nossa vida vão gerando hábitos e esses hábitos vão gerando comportamentos sociais e atitudes que por se tornarem hábitos a gente acaba ficando meio cego e quando o outro o outro sai de nada não é que está lendo os outros que você pode se tornarem hábitos inadequados porque você manteve uma cristalização de pensamento gerando hábitos e esses hábitos geraram aí comportamentos sociais e determinadas atitudes geralmente inadequadas ou seja você se robotizou você não robozinho de você mesmo tá você não robozinho se acomodam a coisas ruins porque não tiveram hábito desenvolveram comportamentos e não conseguem enxergar em que situação que se encontra no momento então se gera muitas vezes para não ser determinados com o vírus né então essas situações estresse e impaciência ansiedade insônia vão gerar o que? desestabilização das energias orgânicas lembrando aquele mecanismo atômico dos saltos quânicos dos elétrons do nosso corpo mudando o mecanismo vibracional então você vai desestabilizando esse mecanismo conforme você desestabiliza esse mecanismo e pode ser um processo totalmente silencioso muito silencioso você vai despertar o que? quando você adoece então muitas vezes a doença é um gatilho do nosso despertar quantas pessoas só mudam as suas atitudes seus hábitos seus comportamentos depois não é conhecimento grave quer dizer precisa apurecer para fazer a mudança e isso não dá tempo de fazer mudança não dá mais tempo de fazer mudança nenhuma então essas situações aqui são situações que desestabilizam aquelas funções eletromagnéticas dos nossos hábitos que formam as moléculas e dos nossos tecidos muitas vezes o pequeno de ter conhecimento não vai ter despertar então nós temos que ativar os produtos pensamento do coração das estruturas eletromagnéticas veja que interessante o mecanismo de correção que Deus é chamado corpo físico seu corpo em lá onde eu eu gero amor gratidão paciência tolerância eu produzo substâncias que ajustam o meu organismo de forma satisfatória e saudável se eu vou para o lado da ira da infaciência do apego eu aumento substâncias no meu corpo que vão gerar doença produz ou seja o nosso corpo é um mecanismo de correção cientificamente comprovável a forma como eu vou trabalhar nessa minha existência é a forma como eu vou colher de coisa e isso pelo próprio corpo físico então se você gera amor você vai ter boa saúde se você gera paciência você vai ter péssima saúde por isso que a gente precisa de obsessoridade porque a gente já está sem as coisas então é importante a gente aprender a afinar esse instrumentinho ajustar a prece ajusta a meditação ajusta além daquilo que foi falado exercício físico caminhadas boas leituras convívio social harmonioso bom convívio familiar esse conjunto para a estabilização que a gente precisa lembrando um pouquinho de mais Tereza eu vejo Rogério e Mateus em 1851 a cada um é dado segundo as suas ordens então aí vai o nível de cada um a partir do momento que vocês receberam essas informações todas não tem mais jeito de chegar lá do voto e ela não sabia nossa amiga do outro lado espera aí o senhor tem lá o que chega aqui o senhor tem que ter dia 31 de agosto 2019 você teve uma reunião chamada Céceu e foi falado isso já você sabia acabou irmão volta para começar tudo de novo porque aí essa foi o meu sério mas então temos que orar como foi dito aqui temos que orar mas não podemos esquecer do guijar e para finalizar eu gosto muito dessa frase de Chico Xavier ele falou embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim então se alguém não resolve ele comece tá que dá para fazer um novo fim tá bom muito obrigado por ter me vindo e prazer e prazer e prazer e prazer Obrigado.